Como assim? Quer saber? Sei lá. Quer saber? O que é? O que é que tu quer saber? A aula de hoje é sobre direito à educação. Alguém sabe o que é? É o direito básico do indivíduo. Porque se eu não estudar, não vai saber ler, não vai saber escrever. E isso é uma das coisas mais importantes quando a gente crescer e virar adulto. Através da educação, ele vai ter princípios de cidadania, de respeito ao próximo. Educação propicia esse olhar crítico. De sustentabilidade do meio ambiente, de tudo. De política, inclusive, que é aí que você vai formar as opiniões. Educar é criar e transformar hábitos. Sem essa base educacional, ele não consegue aproveitar de todos os direitos que ele teria. Para vocês, qual seria o sistema de educação ideal? Educação para todos. É importante que todos os segmentos percebam que fazem parte desse processo de educação. E educação não é só na escola. Educação é nas relações, educação é na família. Ela é um instrumento de inserção do indivíduo nessa cultura de uma forma positiva. Positiva e ativa. Eu acho que o indivíduo sempre tem que ser ativo dentro da sociedade na qual ele faz parte. Todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos têm direito à educação pública, gratuito e de qualidade. Leia mais e frequente mais atividades culturais. O direito à educação vai além do direito à escolarização. Inscreva-se nos programas de alfabetização e estímulo à educação do Ministério da Educação. Faça com que ela esteja presente em seu bairro. E crie ações de estímulo à educação de qualidade. Música